Oi, Wai, Clube, Wi-Fi, a informação tá on. Tá na clube, tá legal, 11 horas e 42 minutinhos. Ô Lolinha, você achou que eu tinha esquecido de você, né? Esqueceu. Não, não esqueci de você não. Eu tô te ajudando aqui no conteúdo, você vai ver, você vai ver. Conte-me o que você tem pra me contar agora. Um acontecido na França, chocou o especialista e fez um hospital inteiro ser evacuado. Meu Deus, o hospital inteiro... Urgência, exatamente. Foi o Mbappé, chegou chorando depois da final. Não, é uma coisa que vai deixar a gente mais em choque. Meu Deus do céu, o que que é? Um homem chegou no hospital com uma bomba inserida dentro do próprio corpo. Uma bomba... Peraí, peraí. Ele comeu a bomba? Não, inseriu pro outro lado, onde o sol não toca, Denise. Meu Deus, eu não fiz isso, não. Fez isso. Fez, fez isso, sim. Uma bomba, meu Deus, que perigo, gente. E o pior, gente, é uma bomba da Segunda Guerra, tipo um artefato super antigo. Caraca, gente. Quando os médicos se depararam com aquilo, né, chamaram o especialista e evacuaram todo o hospital. Sim. Com medo que o artefato pudesse explodir. Mas chegando o especialista, observando, percebeu que a chance de explodir era muito baixa. Então, eles começaram uma cirurgia pra remover o objeto, que tinha 20 centímetros de comprimento. 20 centímetros. 20? É. Um homem que não foi identificado, tem 88 anos. Ah, não, vovô. Oh, vovô. Ah, não, vovôzinho. Que isso? Só melhora a notícia. Meu Deus, 88 anos. É uma... É assim... Ele deve ter saudade da Segunda Guerra. Cada um chora por onde tem saudades. Meu Deus do céu. E eu fico imaginando o especialista, né? Você contou que o especialista foi lá, dá uma olhada e tal. Fico imaginando o especialista. É, analisando aqui. Imagina ele atendendo o telefone, o especialista. Não, você tá brincando comigo. Não, não serve. Meu Deus do céu. Mas, ó, Lola, eu tenho o seguinte. Eu tenho o áudio aqui. Eu tenho o áudio aqui. Vazou o áudio dele lá depois que ele chegou no hospital. Vazou o áudio. Esse é o simperzinho de 88 anos. Mas só pra deixar claro, gente, ele tá bem, viu? Ele tá se recuperando bem da cirurgia. Tá tudo certo, senhor. Bem, 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 não tá? Clube! Wi-Fi! Tem muito mais em clubfm.com.br